Rede Social Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta terça-feira, 13 de setembro de 2016, os parabéns são para o nosso amigo Anderson Fogaça, da cidade de Americana, que eu conheço aí lá da ETEC, professor Doutor José Dagnoni. Também faz aniversário a nossa amiga Andressa Penaschione, da cidade de Nova Odessa. Também faz aniversário a Eliane Ferreira Magalhães, da cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, e também a Mariana Hoffling, da cidade de Piracicaba. A todos vocês desejamos aí um feliz aniversário. Compartilhe com a sua família, os seus amigos e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br. Alegria 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 Alegria